Saber onde pisar é preciso Para que seu caminho seja sempre seguro Estar em si, de modo que seu pensamento seja livre e claro Pode preveni-lo para não andar por caminhos tortuosos Eu vou invadir, não tente impedir, nem pensar Que não vou querer, eu vou ter nem mais Alguém me diz nada e ninguém pode assim impedir E tudo será bom pra mim, pois é o que decidi Será, será, nada pode por um fim Será, bom para mim, pois é o que decidi Será, será bom Eu não sei o que pensar O que você diga, tudo que pra mim é tão bom Sei que não vou ter o que não posso ter Vim aqui só pra te ver Eu não me perco, porque sei onde devo chegar Por onde devo passar, pode não estar claro É claro Sempre guardo os pontos de referência Esse achado me fez rever tudo o que sou Pensar que é simples, tudo pode ser Tudo o que aqui Decidi Chegar ao fim Meu destino Cuidado Dos que são me Dizemos demais O que feri Além Me leva Longe daqui Me leva Ao que sonhei Me leva Eu vou Pois tudo mudou Me leva E descobrir o que tem pra mudar Passo um Tá só aceitar Eu não vou mais dizer não Dois caminhos em questão Um espera desvendar Só me resta enfrentar Se respostas não terei Me contento em querer Tudo agora já mudou Só porque quis saber E cada vez mais Mudar ao despertar 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 Sonhei modificar em você O que não me satisfaz As coisas não são assim E não há mais o que fazer Estou aqui tão só Lá fora chuva cai E são como lágrimas Nada mais Estou aqui tão só Lá fora chuva cai E são como lágrimas Nada mais Mudar ao despertar Mudar ao despertar E amanhecer Posso afirmar Que toda essa solidão Me fez ver Que ele sem me Não é o ideal Não posso aceitar que um dia perdi Pois eu quis me calar vendo ele partir Não, 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 não Serem o que quero aceitar Ver ele voltar com a sua paz eu vejo só Trazendo o que não pode ter fim Sem fim, sem fim Ao amanhecer eu vi, botando na cara Ele vai chegar, ele vai chegar E botando na cara Ao amanhecer eu vi, que isso vai mudar O que é a chance da gente se rever? Me diz o que eu tenho que fazer Eu não resisto em insistir Me diz o que eu tenho que fazer Não sei viver sem seu amor Amor O que eu vejo é imperfeição E já me causou tanta dor Bem que eu tentei ver o que há de bom Mas meu coração não achou O que eu vejo é imperfeição E já me causou tanta dor O sol nasceu E o meu Você ao meu lado E admiti Tudo já me fez pensar Não quero mais me questionar Por isso vou me entregar Se tudo está em seu lugar Só depende de nós Eu e você Só depende de nós O que vai ser Só depende de nós Tudo o que eu preciso É saber O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Tudo o que eu preciso É saber O que vai ser de nós O que vai acontecer Viver um tempo necessário Pra me influenciar Como vou esquecer Eu não vou Vejo sempre você em minha volta E me inspira tanto Com suas palavras Calo e fico aqui Tento ouvir algo de ti E somos tão ligados Começo, meio e fim Tenho noção Você não vai voltar Sou parte de você Pra sempre Você foi quem disse Que tudo é meu Que posso ser tudo aquilo que quiser Quando aqui esteve Foi o meu norte Me mostrou que nada É questão de sorte E sei agora Que nada é tarde Pra aquilo que quer Tem só que ser forte Inevitável Eu sou como seu filho Eu amo as pessoas Pois não as vejo Como um todo Busquem cada uma O que tem de mais perfeito E que a torna Unicamente especial Não vai se repetir Porque Não é o fim Eu sei que não Não é o fim 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 Já mudou Pois eu Sou eu quem não quer Eu não sei o que pensar Mesmo que você diga Tudo que tem é tão bom Tô tentando invadir Pra mudar isso aqui Meu limite é o céu Por mim não seria Assim, estou longe do fim Vou pegar o que é meu A festa é pra mim Pra que esperar um sim O que desejei Eles me convirem Se ser o que eu escolhi Eles vão ter que dividir Eu vou invadir Não tente impedir Nem pensar Que não vou querer mais E vou ter bem mais Guarde o meu lugar